Olá, meu nome é Vitor Rocha e eu estou muito motivado e entusiasmado, primeiro, por tudo que está acontecendo com a nossa fantástica empresa, o Supera, e segundo, com todos vocês, que são nossa grande força de vendas. Vocês que já fazem parte dessa família ou que estão começando agora, sejam bem-vindos e tenham a certeza que terão um futuro brilhante e um professor conosco. Ao oferecer um produto de qualidade relacionado ao mercado da mente humana, desenvolvemos um plano de treinamento e marketing onde vocês pudessem ter um plano de trabalho simples e duplicável, trilhando uma fantástica carreira dentro da empresa. Desenvolvemos também um forte e estruturado sistema de apoio aos franqueados e colaboradores com base na cultura Supera. No começo, só para vocês entenderem, era bem diferente do que hoje. Nosso produto não era conhecido, não tínhamos resultados para apresentar, nenhum material de marketing, pasta de apresentação ou sistema de vendas. Hoje, passados três anos, somos pioneiros, referência e líderes no mercado do desenvolvimento e saúde cerebral. Contamos com mais de 20 escolas e milhares de alunos por todo o Brasil. E isso só foi possível porque o nosso método realmente produz ótimos resultados e contamos com uma força de vendas extraordinária. Assim, não importa se hoje você ainda não é um grande campeão em vendas, pois desenvolvemos estes DVDs em um sistema de treinamento forte, avançado e muito bem estruturado que proporcionará o desenvolvimento pessoal, intelectual e profissional que o levará ao sucesso. Com os nossos vídeos, treinamentos e reuniões, você desenvolverá as habilidades e competências que o tornarão um excelente profissional, levando-o à realização pessoal e financeira, já que você ajudará pessoas e ainda ganhará por isso. Este DVD é um treinamento comercial que será de grande utilidade para o seu dia a dia e fundamental para seu crescimento profissional e pessoal. Todo o material gráfico, manual, teste, gabarito estão disponíveis na área restrita do nosso site. Assista a este DVD sempre que puder. Não uma ou duas, mas infinitas vezes. A repetição é o segredo na transformação de hábitos e atitudes. Desejo a você muito sucesso nessa jornada. Nos veremos em breve. Um abraço.